Olha, o homem que tentou atacar a namorada dentro de uma faculdade particular aqui de Goiânia deve responder por oito crimes, três deles previstos na lei Maria da Penha. Toda a confusão teria sido motivada por ciúmes. Vítima e agressor são estudantes de direito na mesma universidade. Esse é o momento que o homem é detido e levado para a central de flagrantes. Você estava usando arma? De modo algum. Você tentou bater nela? De modo algum. Não? Não. Como é seu nome? Mas por que perdeu a cabeça desse jeito? Nada não. Ele é estudante do curso de direito da faculdade e teria invadido uma sala de aula para ameaçar a namorada depois de uma briga motivada por ciúmes. A confusão também envolveu outros estudantes. Nesse vídeo gravado dentro da faculdade, é possível ver quando amigos da vítima tiram satisfação com o rapaz. Logo depois, funcionários da faculdade acionam a polícia militar. Numa tentativa de fuga, o homem ainda tenta pular uma das janelas do prédio. A equipe da polícia militar, através de muito diálogo e aproveitando de um momento de distração, conseguiu segurar esse indivíduo que debateu muito, inclusive machucando alguns policiais, mas conseguiram retirá-lo da janela. E agora estamos fazendo os encaminhamentos para a central geral de flagrantes, tendo em vista as ameaças e as agressões à namorada e a vários funcionários da universidade e da polícia militar. Por enquanto, a universidade decidiu não se pronunciar sobre o que aconteceu, mas segundo informações, o suspeito também estuda aqui e é do curso de Direito. Por isso, ele teve acesso tão facilmente adentro da instituição. Os alunos contaram que o homem chegou descontrolado e só não conseguiu fazer uma besteira porque os funcionários primeiro conseguiram controlar o homem. Eles se mostravam muito alterados, muito nervosos, muito tensos, fazendo ameaças. Então, nesse sentido, no protocolo policial, a gente busca primeiro acalmar a pessoa, tentar resolver da maneira mais tranquila possível. E graças a Deus e com o empenho dos nossos policiais, conseguimos resolver da melhor maneira. Mesmo depois de toda a confusão, as aulas não foram suspensas e continuaram normalmente durante todo o dia. Em nota, a PUC Goiânia informou que todas as providências cabíveis foram tomadas.